Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Santos e nesta videoaula da disciplina Oficina 1, eu irei abordar o tema Filtragem Baseado em Conteúdo e Classificação. Pessoal, na videoaula passada, nós aprendemos a implementar a técnica de filtragem baseada em conteúdo. E nesta videoaula, eu irei ensinar a implementar uma nova versão da Filtragem Baseado em Conteúdo, que ela utiliza uma técnica de aprendizagem de máquina chamada Classificação. Ok? Beleza. Então, nós vimos em videoaulas passadas que o aplicativo Pandora, ele descreve uma música através de um conjunto de atributos, onde esses atributos caracterizam os instrumentos musicais, os efeitos sonoros, os estilos musicais que a música possui. E os valores desses atributos estão na escala de 1 para 5. Certo? Dessa forma, é possível implementar a frutragem baseada em conteúdo, usando a abordagem do vizinho mais próximo. E aí, se o usuário, se ele cria uma playlist com músicas que ele gosta, músicas da banda preferida dele, por exemplo, do Game Day, o aplicativo tocará músicas similares, empregando a abordagem de um vizinho mais próximo, que vai encontrar músicas que possuem um conteúdo similar, não é? O aplicativo Pandora, ele vai além. Além de implementar a frutagem baseada em conteúdo, ele permite que o usuário possa avaliar a música com uma nota, que pode ser gostei ou não gostei. Essa abordagem também é explorada pelo YouTube, pelo Facebook. E aí, a questão chave é, como nós podemos explorar essas avaliações para viabilizar que seja possível predizer se o usuário, se ele vai gostar de uma determinada música e recomendar essa música para o usuário, caso ele goste. Ok? Então, para isso, nós vamos usar a técnica de aprendizagem máquina, a técnica classificação. Observem no lado direito da tela. É possível visualizar um gráfico. E esse gráfico, ele mostra músicas, músicas, músicas que foram avaliadas pelo usuário, como like ou dislike. O L corresponde a like e o D corresponde a dislike. E observem que essas músicas, elas estão localizadas nesse gráfico, onde cada música é posicionada no gráfico por meio de dois atributos. O atributo predominância de guitarra e o atributo batida de condução. Cuja escala, ela varia de um para cinco. Beleza? Vamos pegar a música, cuja predominância de guitarra é um e a batida de condução é um. Observem. Essa música, ela foi avaliada pelo usuário como D, ou seja, dislike. Vamos observar mais uma música. A música, cuja predominância de guitarra é três e a batida de condução é um. Essa música também foi avaliada pelo usuário como dislike. Vamos observar mais uma música. A música, cuja predominância de guitarra nessa música é cinco e a batida de condução é cinco, ela foi avaliada como like pelo usuário. Ok? E aí, nesse gráfico, é possível observar que existe uma música que ela não foi avaliada pelo usuário. No gráfico, ela está sendo representada pelo sinal de interrogação. E aí surge a pergunta. Você acha que o usuário vai gostar ou não dessa música indicada por interrogação no gráfico? Certo? Como é que é possível predizer se o usuário vai gostar ou não dessa música? Justamente através da técnica de classificação. Beleza? E aí, eu estou supondo que você disse que ele gostará da música. E eu imagino que você chegou nessa resposta, nessa inferência, pelo fato de que a música nova, ela está mais próxima das músicas que foram avaliadas como like, como L, no gráfico, do que das músicas que foram avaliadas como dislike. Não é isso? Certo? Então, a nova música realmente está numa região que é repleta de músicas que foram avaliadas como like. E aí, pessoal, a classificação é a abordagem mais óbvia para implementar essa inferência. Pois encontrar o vizinho mais próximo da música nova é prever que ele assumirá a classe do vizinho mais próximo. O vizinho mais próximo da música misteriosa é um L, é um like. Então, poderíamos prever que a música misteriosa, ela vai ser de interesse do usuário. O usuário vai gostar dessa música. Consequentemente, ela poderá ser recomendada para o usuário. Beleza? Então, eu vou ensinar como implementar o classificador de vizinho mais próximo, em Python. Para isso, eu vou usar o mesmo dataset que eu usei na aula sobre frutagem baseada em conteúdo. Esse dataset, ele apresenta músicas que são descritas por meio de atributos que descrevem os instrumentos musicais, efeitos sonoros, estilos musicais que são encontrados nas músicas. E lembrando que o valor desses atributos está na escala de 1 para 5. Beleza? Ok. Nós aprendemos também na aula sobre frutagem baseada em conteúdo, que esse dataset, ele pode ser representado através de um dicionário. Beleza? Ok. No entanto, pessoal, as strings, piano, vocais, batidas, blues, guitarra, vocais de apoio e rap, elas ocorrem várias vezes. Se eu tiver 100 mil músicas, essas strings serão repetidas 100 mil vezes. Certo? Então, eu resolvi remover essas strings da representação dos nossos dados, simplesmente usando uma outra abordagem para formatar dados, estruturar dados, que é por meio de vetores, certo? Então, observem no lado direito, nós temos o dataset sendo representado através de um dicionário, e embaixo a gente observa uma nova versão do dataset sendo representado por vetores. E aí, pessoal, lembrando um pouco a respeito de vetor, desse conceito, na algebra linear, o vetor é uma quantidade que tem magnitude e direção. E várias operações podem ser executadas em vetores, incluindo adição, subtração, multiplicação, ok? Na ciência de dados, na aprendizagem de máquina, um vetor é simplesmente uma lista de números que representa os atributos de um objeto. É um registro, ok? Uma tupla. O exemplo anterior representava os atributos de uma música como uma lista de números. Outro exemplo seria representar um documento, um artigo, como um vetor. Onde cada posição do vetor representaria uma palavra em particular. E o número naquela posição representaria quantas vezes essa palavra ocorreria no texto. E aí existe um recurso chamado TF-IDF. Frequência do termo. Frequência do termo num documento, certo? E tem relação com essa ideia de poder criar um vetor para representar um texto de um documento, onde cada palavra em particular vai ser associada a um valor numérico que representa a quantidade de vezes que essa palavra é encontrada no texto, ou seja, a frequência dela. Então, através do TF-IDF é possível criar vetores correspondentes a textos, a documentos, de modo que seja possível encontrar textos que sejam similares, por exemplo. De modo que seja possível realizar filtragem de texto. Então, eu recomendo fortemente que vocês realizem uma pesquisa sobre TF-IDF. Beleza? Sei lá, vamos supor que você queira desenvolver uma máquina de busca, onde essa máquina de busca, dado como entrada uma palavra que representa um conceito que você deseja pesquisar, essa máquina de busca vai procurar através da utilização de métricas de sinualidade que vão comparar os vetores correspondentes a textos com o vetor correspondente a busca usando a métrica de sinualidade, de modo a encontrar textos que casam com o conceito que o usuário especificou na máquina de busca. E esses vetores correspondentes aos textos, aos documentos, eles são representados através de TF-IDF. Ok? É uma ferramenta poderosa. Beleza. Pessoal, além de representar os atributos de uma música como vetor, nós vamos precisar também representar as avaliações, ou seja, gostei ou não gostei, like ou dislike, que os usuários dão às músicas. Como cada usuário não avalia todas as músicas, isso gera um problema, desculpe, que é aquele problema dos dados espaços. E aí, no lado direito, observem um dicionário que lhe apresenta as músicas que um determinado usuário avaliou como like ou dislike. Nesse dicionário, a gente observa que a usuária angélica ela avaliou um conjunto de músicas com um L, né, que se refere a like, e D, dislike. E o build da mesma forma. Tudo bem? Então, nós vamos usar esse dicionário que contém, né, que representa as avaliações dos usuários com relação às músicas, e a gente vai usar esse, nós vamos usar esse conjunto de vetores, onde cada vetor corresponde, vamos dizer assim, as características musicais, as características sonoras encontradas numa música. Beleza? Ok. Ok, pessoal. É tranquilo. Para a gente implementar o classificador, para isso, nós vamos precisar implementar uma métrica de sinalidade, nós podemos usar a distância de Mahata, e nós vamos implementar uma função para obter o visio mais próximo. Certo? Então, essas duas funções que vocês estão vendo aí, já não é novidade para vocês. Nós já implementamos a função para calcular a seminalidade por meio da métrica Mahata, e nós já implementamos a função para obter o visio mais próximo. No entanto, essas duas funções, elas sofreram pequenos ajustes para que elas pudessem trabalhar com o formato vetorial das músicas. Ok? Então, a função Mahata vai receber dois vetores como entrada, cada vetor corresponde a uma música, corresponde a características de uma música, e a função que obter o visio mais próximo vai receber três parâmetros de entrada, que é o item name, o item vector e o itens. Pessoal, desculpem aí, o meu neném está um pouco agitado hoje, imagino que vocês estão escutando aí, mas faz parte da gente gravar a aula em casa. Mas vamos lá. Então, finalmente, nós vamos implementar uma função de classificação. Essa função de classificação, ela vai receber como entrada uma música, especialmente o nome da música e um vetor que descreve essa música. Certo? E aí, a função de classificação, ela vai classificar essa música, ou seja, ela vai gerar como saída like ou dislike, gostei ou não gostei. Ok? Então, vocês estão vendo aqui um exemplo de uma música, né? tem o nome da música, é do Chris Kegel, e a gente observa também que tem aí um vetor que descreve essa música. Certo? Então, o item name e o item vector. E aí, a primeira coisa que a função precisa fazer é encontrar o vizinho mais próximo da música de Chris Kegel. Então, ele precisa ver como o vizinho mais próximo avaliou, né? Como o vizinho mais próximo avaliou a música de Chris Kegel e prevê e prevê que o usuário avaliará Chris Kegel da mesma forma. Certo? Então, aqui está a implementação bem simples de uma função de classificação. Tudo bem? Então, essa função de classificação ela vai receber como entrada uma música, uma nova música que ainda não foi classificada e ela vai classificar se o usuário vai gostar ou não gostar. Ou seja, se ele vai apreciar a música, ele vai gerar como saída um L, de like, ou um dislike caso o usuário não goste. Então, para a gente testar essa função a gente vai chamar a função classificai e a gente vai passar como parâmetro de entrada o nome de uma pessoa se essa pessoa vai gostar ou não o nome da música o nome do artista que canta a música e o vetor correspondente a música e aí qual vai ser a saída dessa função? Ou seja, a Angélica ela vai gostar ou não da música do Chris Craygo? Certo? Beleza? eu vou fazer o seguinte agora eu vou mostrar para vocês a implementação em Python da função classifier da Manhattan da Computer University New Boy e vou fazer uma demonstração para vocês deixa eu abrir aqui o meu IDR aqui eu tenho um código completo então, olha só aqui a gente observa os vetores cada vetor descreve uma determinada música aqui nós temos o dicionário que apresenta as músicas que foram avaliadas avaliadas pela Angélica e pelo Bill como like e dislike aqui nós temos a desculpa aqui nós temos a a função Manhattan para calcular a similaridade aqui nós temos a função que obtém um vizinho mais próximo e aqui a novidade a função classifier que vai classificar uma nova música beleza? então para testar eu estou passando agora a função classifier uma nova música que é essa música aqui do Chris Cagle conforme eu tinha falado antes e eu quero saber se a Angélica se ela vai gostar ou não dessa música beleza? então eu vou executar e olha aqui o resultado L de like a Angélica gostou da música legal né? beleza pessoal? e aí essa música ela pode ser recomendada ela pode ser recomendada para a Angélica porque a Angélica gostou da música beleza pessoal? muito legal essa abordagem de filtragem não é? certo? deixa eu voltar lá para a apresentação então essa música a Angélica gostou porque o vizinho mais próximo dessa música é a música a música Alejandro de Lady Gaga cuja distância é 4.5 e como o vizinho mais próximo é Alejandro e como a Angélica gostou dessa música deu um like né? então esse like essa classe é a classe da nova música beleza? da nova música então pessoal o que nós fizemos aqui foi construir um classificador nesse caso a nossa tarefa era classificar as músicas como pertencentes a duas classes gostar ou não gostar like ou dislike beleza? então eu acho que deu para entender o que é um classificador eu tinha falado que é uma técnica bastante empregada em aprendizagem de máquina em ciência de dados nós podemos compreender um classificador em um programa que usa os atributos de um objeto para determinar a qual classe ele pertence certo? um classificador usa um conjunto de objetos que estão rotulados com a classe a que pertence ou em outras palavras estão classificados ele usa esse conjunto para classificar novos objetos não rotulados ou seja classificar novos objetos objetos desconhecidos vamos dizer assim então nesse exemplo que eu apresentei para vocês nós sabíamos sobre as músicas que a Angélica gostava que foram rotuladas como gostei ou como L like e as músicas que ela não gostava que foram rotuladas como D dislike e aí queríamos prever se a Angélica gostaria de ouvir uma música de Chris Craigle então primeiro encontramos uma música avaliada por Angélica mais parecida com a de Chris Craigle que foi Alejandro de Lady Gaga em seguida verificamos se a Angélica gostava ou não da música Alejandro como ela gostava então prevemos que a Angélica também vai gostar da música de Chris Craigle beleza então é isso eu gosto de Phoenix Lady Gaga e Dr. Dog e eu não gosto de The Black Case Mike Pozler beleza pessoal os classificadores eles podem ser usados em uma ampla variedade de aplicativos eu coloquei aqui alguns exemplos interessantes classificação do sentimento do Twitter várias pessoas estão trabalhando na classificação do sentimento classificação de sentimento é também chamada de análise de sentimento uma opinião positiva ou negativa ou neutra dos Twitters eu cheguei a implementar agora durante a pandemia um aplicativo de análise de sentimento para analisar o sentimento das pessoas a partir dos Twitters que essas pessoas publicaram no Twitter a respeito da pandemia analisar o sentimento das pessoas com relação a pandemia gerar gráficos ficou bem legal então isso pode ser usado de várias maneiras por exemplo se uma determinada empresa ela libera um novo produto é possível classificar as mensagens os Twitters que essas pessoas postam publicam a respeito desse novo produto e dessa forma a empresa ela consegue ter uma ideia a respeito da aceitação do produto pelos consumidores uma outra aplicação de classificadores identificação automática de pessoas em foto existem aplicativos agora que podem identificar e marcar seus amigos em fotografia vocês já devem ter visto isso com certeza e as mesmas técnicas se aplicam a identificação de pessoas andando na rua usando câmeras de vídeo públicas quando a gente for estudar redes neurais convencionais eu vou mostrar alguns exemplos inclusive eu implementei um exemplo de classificação de imagem ou detecção de rosto usando o KNN e usando o SVM eu até compartilhei com vocês que são classificadores aliás desculpem eu me confundi agora eu compartilhei com os alunos que faz a disciplina de inteligência artificial e e e e e e e vou tratar sobre redes neurais convolucionais com os alunos da disciplina de inteligência artificial beleza foi mal pessoal então as técnicas elas variam mas algumas delas usam atributos como posição relativa e o tamanho dos olhos nariz mandíbulo etc de uma pessoa se bem que esse esse exemplo de classificador que eu implementei que eu mostrei pra vocês é a base de algoritmos mais complexos um outro exemplo de aplicação classificação para anúncios políticos direcionados isso é chamado de micro segmentação as pessoas são classificadas em grupos como sei lá cada grupo corresponde a um determinado político e aí essas pessoas deverão receber notícias mensagens a respeito de ditagem política um arco de direcionado tem relação com o que eu acabei de falar tem relação com micro segmentação política um outro exemplo e é isso pessoal assim são várias aplicações possíveis classificar as pessoas como terroristas ou não terroristas classificação automática de e-mail ah, é spam não é spam previsão de resultados clínicos médicos identificação de fraudes financeiras ok bom, então espero que vocês tenham gostado desta videoaula como é de prática sempre eu deixo uma atividade essa atividade é um desafio eu gostaria que vocês desenvolvam um código que implementa a filtragem de conteúdo baseado em classificação para dizer se uma pessoa vai gostar ou não de um novo jogo baseado na playlist de jogos da pessoa beleza pessoal tentem implementar isso aí ok então é isso espero que vocês tenham gostado da videoaula um forte abraço para vocês